Bola, Ju está matando a falta. Parou o jogo, marcou a falta. Aí você vê o Vinícius Júnior, o Munhoz. O Munhoz é tido como um cara muito bom marcador. O número 21 que você vai ver chegar ali no Vinícius. Chegou, deu a primeira enquadrada, fez uma falta bem clara. E temos um Vinícius que teve uma reação normal de jogo. Sem aquela reclamação contundente, coisa e tal. Que é uma expectativa que todos vivemos para que o Vinícius faça tudo o que ele fez jogando contra o Paraguai e reclame um pouco menos, né? Sai jogando o Paquetá, tocando na esquerda. Aí o Wendel fez uma grande partida contra o Paraguai, mantido na lateral esquerda. Lucas Paquetá vai brigar pela bola que espirra, Bruno Guimarães. Recomeça mais atrás com o Marquinhos. Outra vez o Bruno Guimarães, é bola rolando. Olha o primeiro lugar do grupo. O Brasil só perde a classificação se tomou uma goleada aqui de 3, por exemplo. E a Costa Rica venceu o jogo do Paraguai por 4. Tem que tirar 6 gols. E aí, Rodrigo. Ele foi atingido pelo Guimarães. Veja como o Guimarães joga diferente da posição do Fluminense. Ele é um volante meio esquerda. Olha a posição dele. Você está acostumado. Torcedor do Fluminense, a ver o ar que falta faz o Guimarães, inclusive, né? A ver o Guimarães na beirada do campo não é o caso aqui. Aliás, já temos gol lá em Austin. Costa Rica abre o placar. Gol de Calvo. E a bola com o Rafinha. Vambora, Rafinha. Mais uma chance para sair jogando como titular o Rafinha. Com o marcado duplamente. A Arias toca lateral que favorece o Brasil. Vai lá o Danilo para fazer a cobrança. Torcedor fica bem pertinho naquela posição ali. Lembrando que todo gol tem revisão, tá, gente? Bora tocar lá para o Paquetá. Devolveu. Boa bola para o Rodrigo. Tentou arrumar para o Bruno Guimarães. Sanches recorna. Que bola do Santos, rapaz! O Camilo Vagas teve que se virar. Rames Rodrigues. João Arias. Roubada de bola do Brasil. Vacilo no Arias. E aí o Rodrigo. Limpou. Vinícius pedindo. Olha o gol do Brasil. Madurinho. Voltou no Rafinha. Rafinha domina. Pé esquerdo. Tentou um cruzamento. Ficou ali na direita. Aí domina Bruno Guimarães. Tocando para Rafinha. Rafinha marcado por dois. Até o Rames Rodrigues está marcando hoje. E é só tiro de meta para a seleção da Colômbia. Gol de calvo. Confirmado para Costa Rica. Um para Costa Rica. Zero para o Paraguai. Os dois jogos do grupo simultâneos. Tá aí o Rodrigo. Ajeitando ali a proteção. Disparadrapa mesmo que ele está usando no pulso. Fala, maestro. Não, Luiz. Eu acho que é interessantíssimo, né? Logo no início do jogo, a seleção brasileira tem essa marcação agressiva. Sem dar espaço, né? Os três setores precisam estar bastante compactos. Principalmente numa atenção especial do Rami Rodrigues. Para que ele não tenha liberdade para armar as jogadas. A área de Richelius. Do Fluminense e do Palmeiras. Do lado esquerdo aqui para o David Machado. Foi a mudança que o treinador fez. O Murica não está pendurado com o cartão. Foi uma mudança mesmo de escolha. Trocou outro lateral esquerdo jogando. Portanto, o David Machado. Ele até nos Jogos Olímpicos do Brasil, o David Machado. Atua na França atualmente. Aí a Colômbia. Luiz Dias. É uma estrela. É um jogador aço esse Luiz Dias. E a falta do João Gomes sobre ele. Caio Luiz Dias. Fica sentindo Luiz Dias. Nos últimos três jogos entre o Brasil e o Colômbia. Uma vitória do Brasil. Uma vitória da Colômbia. Um empate por 0 a 0. A Colômbia fez três gols. Ele fez os três. Me atrevo a dizer que tudo bem. Da vitória em Barranquilha. Os dois gols. O pai tinha saído do cativeiro de um sequestro. Mas o gol no Engenhão. No Nilton Santos. Um daqueles golaços da história da Copa América. Mas o Brasil virou e ganhou. Aí dominando pela direita o Munhoz. Aí faz a jogada. Vai tentar o Córdoba. Reclamou de falta o Marquinhos. E o Bandeirinha concordou com o zagueiro brasileiro. Marcando, portanto, posse de bola para o nosso time. Nesse comecinho de jogo. Aqui em Santa Clara. A Universidade de Santa Clara mais antiga da Califórnia. E o Brasil passou por aqui. Ficando elosgados na Copa de 94. Bom, a gente está vendo a classificação. A Colômbia está indo a sete pontos. O Brasil está indo a cinco. Colômbia em primeiro. O Brasil em segundo. Essa é a situação do grupo. A gente vai atualizando ao longo do jogo. A classificação deste grupo D. Na rodada que encerra a primeira fase da Copa América. Na sua 48ª edição. Rodrigo. Desarmado. Chegou ali rasgando o Cuesta. Cuesta não era titular, né? Mas o Lucumi se machucou. Ele virou titular. Aí o Deiver Machado. Vai costurando por dentro. Tocando na direita para o Córdoba. Passou o Munhoz. Aí o Ender fechou. Deu uma escorregadinha o Ender. Munhoz conseguiu tocar mais atrás. Rames Rodrigues. Falta do Vini. Fora do Júlio. Ih, rapaz. Vai tomar cartão o Vinícius. Está fora do jogo das quartas de final. Vinícius Júnior. Primeira falta no jogo. Você vê que ele passa ali. Tem o braço no Rames Rodrigues. E o Rodrigues ficou aqui caído, viu, Luiz? Tem um braço esquerdo do... O Rodrigues está caído. Estou vendo. Lá no campo de ataque. Obrigado, Gil. E o Rames Rodrigues acabou sendo atingido por esse braço. O Olival Junto está bravo ali. Está bravo não. Indignado com o cartão amarelo para o Vini. Havia essa preocupação. Mas não por um lance como esse, né? Preocupação é que ele exacerbasse nas reclamações. E a gente perde o Vini para o jogo das quartas de final, maestro. Luiz, poderia ser evitado essa falta, né? Até porque o Rames Rodrigues estava dando o drible, né? Para o lado do seu gol. Quer dizer, não tinha perigo nenhum. Quer dizer, poderia ser evitado esse tipo de falta. Mas é o risco que corta. Agora precisa ganhar exatamente porque já vai jogar o próximo Junto sem ir. Andréas Pereira no aquecimento. É, porque o Rodrigues está sendo atendido fora de campo. A gente... A gente está na expectativa. E a falta para a Colômbia, olha. Nas bolas paradas com cobranças do Rames, A Colômbia fez, inclusive, os dois gols Numa das vitórias do time na Copa América. No jogo contra o Paraguai. Enfim, o Rames vai lá para a cobrança. O Munhoz também. É sempre perigoso. O Rames bateu direto. A bola briscou o travessão. Como é que o São Paulo abre mão de um jogador desse, né? Oh! Costa Rica 2x0, meus amigos. Tudo bem, o Brasil está empatando o jogo. Mas a Costa Rica vai cumprindo o seu papel. De abrir uma goleada lá. Mas um... Barreira abriu também, né, Luiz? Dez minutos, né? A barreira abriu. A barreira abriu. Pegou firme também. Pegou na cara da bola. Bela cobrança do Rames. Dez minutos. 2x0 para a Costa Rica. Que não seja essa média, né, meus amigos? Está jogando o Brasil de novo. Bora com o Rodrigo. Recuperado. Voltando o Rodrigo. Tocando no Rafinha. Rafinha passa errado. Recupera o Rames. Aí por dentro o Lerma. Richard Rios. Tocando para o Munhoz. Aí o redondo time colombiano. 25 jogos de invencibilidade. Paquetá. Vinícius. Tentou deixar a bola passar. Botou na frente o Vinícius. Aí Vini na velocidade. Vini. Protegeu. Foi para a área. Limpou. Rafinha pedindo. Tome cruzamento. Sumiu. Com esta bola voltou. E agora Brasil. Bruno Guimarães não pegou em cheio. Contra-ataque da Colômbia. Falta do Endel. O juiz não marcou para a sorte do Endel. Se ele deu o cartão do Vini. É porque ele tocou com o braço no rosto. Aí tem uma recomendação para cartão. Mesmo que não seja uma cotovelada. Inclusive foi o caso. Rafinha. Boa bola para o Danilo. Danilo vai para a área. Tome cruzamento. A bola passa na cara do gol. Vai sobrar do lado esquerdo para o Lucas Paquetá. Faz calor. Este estádio não é climatizado. Paquetá tocando para o Rodrigo. Rodrigo tentou um drible. Meio diferente ali para cima do Sanches. Que é outro jogador tratado com aquele carinho pela torcida colombiana. Tem feito muito gol de cabeça ao Sanches. Tem que ter uma marcação individual e muito atenta dentro da nossa área. João Gomes. Aí é de Militão. É de Militão é outro dos pendurados. Lucas Paquetá também. E o Endel. O Vini já tomou o cartão amarelo. Não joga na partida do próximo sábado. Bruno Guimarães. Faz o passe na ponta direita para a Rafinha. Rodrigo vai para a cara do gol. Aí Rafinha trouxe para cá. E um ataque é boa. Não deu para chutar. Conseguiu preparar. Mais atrás. Bruno. E agora bateu. Spawn. Bom goleiro. Está demorando para sair esse gol, hein, Bruno? Vargas joga a pelarinha de fundo em escanteio. Ô Luiz, é uma jogada importante. Vai ser essa inversão. De um lado para o outro. Para que você pegue. O Rafinha ou então o Vinícius do mano a mano, né? Porque existe uma certa demora da seleção colombiana em se posicionar quando existe essa inversão de jogo. Escanteio para o Brasil. Rafinha vai lá para fazer a cobrança. Câmera dentro do gol, mostrando o movimento. O Militão vai lá para a cara do gol. Bora, passou. Vai sobrar com o João Gomes. Opa. Falta no João Gomes. O Ramos chegou tocando na canela do João. E o juiz marcou. Falta que favorece o Brasil ali pela amiga direita. Terceira mesmo, Dorival. É a terceira mesmo. Nas faltas cometidas pelo time colombiano. Uma do Arias. Uma do Córdoba. E essa do Ramos Rodrigues. O Vinícius foi punido pelo cartão na primeira falta dele. Mas repito. O braço do Vinícius no rosto do jogador é uma recomendação. E o juiz foi ao pé da letra e puniu o Vinícius com o cartão amarelo. Rafinha. Com o maior carinho. O João Gomes já se levantou. Ajeitou ali a caneleira. Essa meia rasgada é de propósito, tá gente? É para diminuir a pressão em cima da panturrilha. Aí você vê o goleiro Córdoba. O Vargas. O Córdoba vai ficando como o homem base. Saiu. Ficou o Rames agora. E o Rafinha para a cobrança. É um pouco distante, mas dá, hein? Vamos lá, Rafinha. Rafinha para a cobrança de falta para o Brasil. Para buscar a vitória e ser primeiro do grupo. Aí a concentração do Rafinha. O atacante do Barcelona. Rafinha vai para a cobrança. O Vargas orientou a barreira para o canto esquerdo dele. Autorizado. Rafinha. Pé esquerdo. Gol. O Brasil. Uma cobrança magistral. Sabe de quem? Rafinha. É o nome da emoção. Flâmbulo. Camilo Vargas saltou. Tocou nela. Inapelável. Para abrir o placar para a seleção brasileira. Rafinha. Gol do Brasil. E a vibração do Donival com seu filho Lucas. E o Rafinha literalmente foi para a galera. Um chute espetacular. Gol de falta, senhoras e senhores. 119 jogos depois. O gol de falta acontece. Desde 2019. O gol do Felipe Coutinho contra a Coreia. O Brasil sai. Zica. Gol de falta. Vem. Gol de falta. Que cobrança, Maestro Júnior. Luiz. Quem bate falta tem sempre a referência do posicionamento oriental. De você bater no primeiro, no terceiro jogador. Porque a curva ela vai saindo do goleiro. E foi exatamente o que o Rafinha fez. Não somente pela precisão, mas também foi forte. Tanto que o Vargas chegou, mas não conseguiu interceptar. E o Dorival agradecendo e comemorando demais. Porque foi uma escolha individual do Dorival voltar com o Rafinha. Para tirar o Savin, que tinha feito o gol na partida passada. Então essas escolhas, esses detalhes que o treinador tem que tomar, essas decisões. E aí sai o gol do homem que ele escolheu, hein, Luiz? Não é, Rogério? Tem que ter estrela também nessa vida. Como não? Luiz Dias, marcado implacavelmente. Muito bem, Danilo. Bom, experiência para isso. Aliás, esse é um confronto bem legal, né? O Luiz Dias andou enfrentando o Ender no jogo do nível. Porque ele inverteu de lado, coisa e tal. Vamos lá. O jogo está bonito. Vamos ver o D.V. Machado, cruzamento. A bola é sempre um perigo. Éder Militão. Chegou para fazer o corte. Passamos de 14 minutos de bola rolando. O primeiro tempo faz um calor para cada um. E a classificação do grupo vai ficando. O Brasil assumindo a ponta com 7 pontos. A colônia com 6. É muito jogo pela frente, é verdade. Mas vamos lá, Brasil. Para enfrentar no próximo sábado o Panamá. Nas quartas. O Panamá tem feito grandes jogos, tá, gente? É o Panamá. Muito melhor do que enfrentar o Uruguai. Que seja mais para frente esse confronto, né? Aí sai jogando o time colombiano. Aí o Cuesta, Carlos Cuesta. Joga no Guente da Bélgica. Normalmente, quando joga o Lucumi, os dois jogaram no Guente. Quatro anos juntos, né? O Lucumi se machucou. É um zagueiro importante. Aí a bola tocada no Córdoba. Marquinhos. Foi lindo. Foi na bola. Jogada normal do Marquinhos. Tira dali. A bola vai ficar com o Ramos Rodrigues. Esquentou o domínio do cartão. Aí acaba perdendo. Recupera o Brasil. Bruno Guimarães. Chamou a falta o Bruno Guimarães. O Júlio está marcando um empurrão. A falta que favorece o time brasileiro. Eles deram um show e estão na grande decisão. Lucy Alves, Tati Machado e Amaury Lorenzo são os finalistas da Dança dos Famosos 2024. A decisão vai ser ao vivo domingo que vem. No Tomingão com o Hulk. E a cobrança do Rafinha. Magistral a cobrança do Rafinha. Que isso, Aras. Pobou essa bola. Ramos. Obrigado, Roberto José Rodrigues. Pegou de primeira bola dificílima do Ramos. Mas é um ponto que a seleção tem que estar atenta. O Ramos flutua. Ele joga geralmente uma zona morta. Ele se movimenta a pouco. Então o que acontece? O João sai na caça. E aí ele encontra o espaço para buscar as costas do João. Entrou dentro da área sozinho. Tem que ter muita atenção nessa movimentação do Camisader da Colômbia. Tem que ter uma atenção nessa saída de bola. Exatamente numa saída de bola errada que deu essa possibilidade que o Ramos chegar para sinalizar. Rodrigo. Fala por dentro com o Bruno Guimarães. Entrou uma jogada bem longa para o Vini. Será que vai dar? O Vini dispara. Rapaz! E o Vini chegou! E é lateral. Ou falta? O Munho que vai marcar. Falta para o Brasil. O Munhoz fica desesperado. O Munhoz também é um marcador veloz. Isso é um duelo bem legal, diga-se de passagem. O Flames Rodrigues vai marcar um pouquinho lá a bola para evitar uma cobrança antes da hora para a arrumação do sistema defensivo colombiano. O Paquetá entregou a bola, sabe que legal? Para provocar ele. Não, você quer a bola, então toma. Leva, leva. Pode jogar. Vamos, Rafinha. Bora lá, Brasil. Está faltando aquele golzinho de cabeça agora, hein? Marquinhos está lá. Militão também. Rafinha. Chegou bem o Córdoba para fazer o corte. O Córdoba, como é titular, quem não joga é o Borré. E normalmente é um jogador titular da seleção colombiana, mas o Córdoba ganhou essa posição aí. O Córdoba, o Borré que é do Internacional nesse momento, né? Fez uma história linda no River Plate e está no Internacional de Porto Alegre. O Bó Brasileiro que segue agitado. Mano Menezes é o técnico do Fluminense. Antônio Oliveira não é mais técnico do Corinthians. Agitado o futebol brasileiro. E meus amigos, amanhã, depois de renascer, grandes jogos para você. Atlético Mineiro e Flamengo. Gustavo Viran, Nenatais Matos e o Ricardinho dando o recado. Atlético Paranaense e São Paulo. Renata Silveira, Grafite, Caio Ribeiro. Amanhã, Brasileirão na tela da Globo. Vamos ver o Córdoba. Marcado em cima pelo Wendel. E a falta marcada do Wendel. Amanhã também teremos Bragantino e Atlético Goianiense. Se você gostar do Goiás, vai acompanhar esse jogo Bragantino e Atlético Goianiense é rodada do Brasileirão para você. Logo depois de renascer. Bom, agora está em uma posição mais justa para as bolas cruzadas do Ramos Rodrigues. Essa câmera está colocada num cabo de aço. E o Ramos Rodrigues respira fundo. E os zagueiros estão lá. O Cuesta e notadamente o Sanches, que já tem um gol de cabeça nessa Copa América. O Munhoz, o Sanches, é o número 23. A coluna com a camisa preta. Fica bem destacado o número. E o Ramos aponta. O Munhoz está ali posicionado mais atrás. A defesa do Brasil na altura da marca do pênalti. Muito cuidado, gente. Ramos. Olha a bola do Camisão. Perigo do Sanches. Impedido. Impedido. O Sanches está dizendo, Não, não estou. Todo gol é revisado. Mas essa é uma bola terrível do time colombiano. Terrível. Ai, ai. O Sanches, o 23 é o Sanches. Vai rodar o lance. É o Sanches que cabeceia. Não é o Córdoba. Número 24. E já não consigo cravar. Difícil demais, hein? Já não consigo. Se é o Córdoba é impedido, mas... Mas é o dever de casa, né, Luiz? Eu tinha falado já, né? A marcação e a atenção em cima do Sanches dentro da nossa área, numa bola parada. Não vai ser tão fácil. Vai começar a traçar linha. Na Copa América ainda são traçadas as duas linhas e demora um pouquinho mais, né, Luiz? Isso não é um impedimento semi-automático, né? Que está acontecendo na Eurocopa. Que outro dia teve o impedimento da Dinamarca de dois centímetros. Biquinho do pé. Biquinho do pé. Ó, não temos imagem no telão. A gente vê o Vinícius aí. Já temos um minuto. Aquela demora protocolar da Comebol, né? Que eu prometo que eu não vou fazer. É uma crítica mais da Comebol. Essa demora toda, né? Mas é um lance muito difícil. O número 23 é que vai fazer o gol. Não dá pra gente ver o pé do Paquetá, por exemplo, que é que está colado nele. O Paquetá levanta o braço, inclusive. O Paquetá não está vendo a situação. Ele faz o gesto do VAR, o Sanches, que é realmente um jogador terrível para os adversários na bola aérea ofensiva da Colômbia. E além de ser um zagueiraço. Marquinhos está ali. O Marquinhos teve um gol do lado contra Costa Rica por alguns centímetros. Esse é o técnico argentino, Néstor Lorenzo. Néstor Lorenzo foi zagueiro. Estava na Copa de 1990. É, a gente não tirou o Brasil com aquele gol do Camilla na Copa de 1990, mas ele era reserva naquela seleção. Checagem do gol segue. Com a metragem em curso. Que ela demora... Que é um exagero, né? Essa demora... A Comebol... Dois minutos só. A Comebol tem que botar o Senna automático. E agora o Juiz botou a mão no ouvido. Meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Socorro! Centímetros a favor dessa vez, por favor. Ele está explicando lá. Ele faz o gesto da linha lá. Olha lá. Ela fez aquele pouquinho. Pouquinho, sabe? Aquele pouquinho. Ai, meu Deus. Essa angústia. Fique imaginando isso aí num jogo de classificação assim de Copa do Mundo. Vai ser aqui nos Estados Unidos. E esse estádio vai receber jogos da Copa de 2026. Mas na Copa nós temos mais agilidade. Aí o semi-automático, a Comebol tem que... A Comebol tem que botar o semi-automático, né? Mais. O dia está na hora. A Comebol faz uma estrutura. Vamos ver. Impedido. Ah, garoto. Ei, valeu. Boa, vá. Valeu. É porque, nossa senhora. Três minutos impedindo o gol do Santos. Mas fica um alerta. A defesa do Brasil fez linha de impedimento contra o Santos. Não adianta mais. Tem que pular junto, atrapalhar o cara. Tem que tomar iniciativa, Luiz. Se deixar para tomar iniciativa depois que for batida a bola, vai chegar sempre atrasado. Deu sorte porque foi questão realmente de incentivos. Brasil vencendo 1x0. Gol do Rafinha. O primeiro gol de falta. Nesta Copa América 48ª edição. Brasil voltando a marcar. 48 jogos depois. Quatro anos e meio depois do gol de falta. Desde aquele do Felipe Coutinho. Enfim. E na Copa América esse foi o primeiro. Na Eurocopa não tem nenhum gol de falta ainda. Aliás, a Eurocopa, show no intervalo. Traz lances. Gente, Áustria e Turquia. Que jogo espetacular hoje. Luiz Dias. Tem que parar o cara, hein? Luiz Dias. Luiz Dias. Tá com a bola. Tentou calcanhar. Enrolou todo lá. Pra fazer o corte e o militão. Bola ficou com o João Arias. João Arias protege. Do lado esquerdo. Rolou no Ramos Rodrigues. Tentou fazer o levantamento. Vai Marquinhos. Toca a canela. Bola vai pela linha de fundo. Dias Canteio. E o sol na cara, tá gente? Vem aí, ó. Tem essa fresta aqui do estado. Depois do... Essa fresta que entra o sol. Depois eu digo. Por que tem essa fresta? Lá vai Ramos Rodrigues. Pra fazer a cobrança Dias Canteio. O jogo é quente. É rivalidade em campo. Levantamento do Ramos. Subiu Marquinhos de novo pra atirar. Completa é o delimitão. Vamos ver o Rafinha. Vai na dividida, Rafa. Bola por dentro. Bordoba protegeu o Lerma. Rames. Aí o Rames Rodrigues. Tentou passar na ponta esquerda pro Luiz Dias. Luiz Dias. Que trivelinha. Ó, pai. Empurrou aí, seu juiz. Que é isso? O cara não marcou. Bom. Ainda bem que não rolou nada mais... Nada mais perigoso pro time brasileiro. Aí o Ender tira dali. Chegou pra recuperar o Munhoz. Fincha de rios. Isso, o Ender. Categoria. Botou no chão. Lucas Paquetá. Lá atrás. Agora para Marquinhos. Próxima quinta-feira. Everaldo Marques comanda. Argentina em campo. Na Copa América. Argentina e Equador, gente. Não é tudo isso que vocês estão achando que pode ser. Tô brincando com o que vocês estão achando. Porque o Equador pode fazer jogo duro com a Argentina. E o Asfalto está bravo. Bravinha. Agora tem um cartão pro David Machado. Enfim, né? Enfim, pro lateral esquerdo. Já é a terceira reclamação pra cima do David. De cartão. De cartão. Uma delas ele não marcou falta. Aquela história que a bola teria saído ou não. Nas outras duas. E a gente tá vendo como o David Machado chegou. Agora foi uma pegada mais de jogo. Mas foi pulido com o cartão. Então, na quinta-feira. Argentina e Equador. Everaldo Marques comanda a transmissão na Globo. É isso aí. Com Ana Thaís Matos. Com Caio Ribeiro. E o Nel Messi. Provavelmente em campo. O último jogo foi poupado. Não começou jogando o Messi. E é uma das... É a grande atração dessa Copa América. Jogo 10 da noite na Globo. Logo depois de renascer. O Luiz tem um desafio pra você. Vou. Bola pro Rafinha. Dominou com categoria. Danilo vai passando. Paquetá tá na grande área. Rafinha ficou marcado por dois. João Gomes. Rafinha. Tabelinha. João Gomes. Danilo passou. Já domina. Rafinha vai pra direita. O Danilo percebeu a jogada. Mas acabou jogando no peito do lateral. E na sequência o Arias arruma o arremesso que favorece a seleção colombiana. Completa. Vamos falar do nosso escape. Aqui pelo lado direito com o Danilo. Porque o que acontece? O Arias fecha muito pra fechar o meio campo. Junto com o Lerma e também com o Richard de Rio. Com isso o Luiz não vem acompanhando. O João chutou a bola, maestro. Pegou no Arias e no Lerma. E o Lerma tomou as dores. O João se levantou. Os jogadores colombianos cercaram o brasileiro. Assim, eu acho que o jogo de hoje tem um componente antes de você completar o seu raciocínio. Por conta das imagens que chamam a atenção de quem está em casa. A Colômbia, ela veio pra esse jogo. Vou ter cuidado pra dizer com você, mas eu vou dizer. Se achando, com tal de que vamos ganhar de vocês, hoje somos melhores. Gente, o futebol brasileiro é uma escola tradicionalíssima. A Colômbia tem talvez o melhor time. Eu me atrevo a dizer, eu vi aquela Colômbia. Cartão amarelo pro Lerma, João. E o João Gomes tá bravo, que dizia assim, eu não fiz nada, eu não fiz nada. O João também tomou o cartão. Então o Lerma tá suspenso das quartas de final. A Colômbia perde o seu volante, o seu primeiro volante. Ele não vai jogar. Nesse momento, a gente vai ver a jogada. Mais uma vez. O Machado, o Rafinha. E aí o chute do João Gomes. O Rafinha faz a falta. E o problema é que o João Gomes chutou a bola. Olha lá. Aí o Ramos Rodrigues foi. A questão não foi nem a falta. O futebol tem umas reações na história da tal da ética dentro do campo. Então assim, o João ganhou um pouco de rivalidade. Ontem o Alisson disse que não, na entrevista coletiva. Mas isso tem, porque acaba virando uma espécie de provocação, né, João? É, pelo momento da seleção colombiana também, né, Luiz? Levando em consideração o último resultado contra a seleção brasileira. Só pra completar aqui, o lado direito nosso tá o melhor desafogo, né? Porque tem uma dúvida na hora da marcação. O John Arias exatamente com o Luiz também que não volta. Então, por isso, quando ele chega, né, já tem o Danilo com essa bola dominada pra dar segmento à jogada. Luiz. Oi, Gil. Nesse clima de confiança, né, dos colombianos, o Faustino Asprilha, né, um jogador histórico da seleção, passou pelo futebol brasileiro também. Ele deu uma entrevista dessa semana dizendo que esse Brasil não mete medo em ninguém. É, o Asprilha que jogou naquele time histórico da goleada por 5x0 sobre a Argentina e Buenos Aires, né, que depois foi pra Copa do Mundo e teve a derrota. E o zagueiro Escobar que fez um gol contra e acabou sendo assassinado depois num bar em Medellín, enfim. Enfim, aquela colombia é histórica mesmo. Aí o Marquinhos, bem demais. Marquinhos recuperando e tocando lá atrás pro Alisson. Ô, Alisson! Tá fora que ficou longe do pé de apoio. O Alisson chutou como deu. É, mas o Marquinhos tinha que ter uma decisão melhor. Toca ele pra lateral, né, não coloca o Alisson em dificuldade. Rames Rodrigues, cruzamento, o Wendel. Vamos ver o Marquinhos. Bola curtinha no Wendel. O Colômbia mantém uma marcação um pouquinho alta agora por circunstância do jogo. Roubada de bola na Colômbia. Roubada de bola. Vamos caprichar, Lerma. Tocando pro Luiz Dias. É danado o tal de Luiz Dias. Do lado esquerdo agora para o Machado. De novo no Luiz Dias. Dupla marcação sobre ele, o jogador do Liverpool. Os maiores atacantes do mundo. Último jogo, ele fez os dois gols da virada colombiana. Aí Lerma. Acabou de tomar o cartão amarelo juntamente com o João Gomes, o brasileiro. Os cartões são zerados. Então o João, se ele passar e ele ser expulso. E agora a falta do Danilo. É em cima do Luiz Dias. O Danilo não tá pendurado. Mas não é legal tomar um cartão agora com meia hora de jogo, né? Mas tá falando desse nosso lado direito, né? Eu acho que a seleção tá com dificuldade de encontrar o Vinícius e o Rodrigo no jogo. Essa bola tem que ser trabalhada com um pouquinho mais velocidade e um passe mais vertical. Porque a gente tem que botar os dois nossos craques na partida, né? Pra criar dificuldade nessa última linha de defesa da Colômbia. O Brasil tá com essa dificuldade. Enquanto a seleção colombiana acelera o jogo e consegue encontrar os espaços pelos lados. E lá vem o tormento de novo, Roger. O Ramos na bola. Aí o treinador, levantamento por corte do Bruno Guimarães. Bola botou no Richard de Rios. Vai bater pro gol, Richard? Segura firme, Alisson. Sanches vai dar uma perturbada lá no Alisson, goleiro do Liverpool. O Alisson sempre muito carinhoso ao falar sobre o Luiz Dias, né? Inclusive no jogo que a Colômbia venceu nas eliminatórias em novembro passado. Terminou o jogo o Alisson, que foi um dia especial mesmo, né? Foi o dia que o pai do Luiz Dias deixou o cativeiro. Aliás, o pai e a mãe foram sequestrados. A mãe foi libertada alguns dias depois, dois dias depois, pela polícia colombiana. E o pai demorou um pouco mais. E foi muito tenso por Luiz Dias, aquele momento. E ele fez os dois gols com o pai dele no estádio, inclusive. Córdoba, mas tá marcada a falta. Em cima do Rodrigo, a falta que favorece o Brasil. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Brahma. Todo mundo no São João. Tchau, tchau.